E a gente espera, então, já que vai ter o repasse agora desse valor para essas empresas, que finalmente alguma coisa melhore. Para a gente entender, desde o começo dessa história, ano passado teve aquele plano emergencial, ficou acordado que o governo do estado e as prefeituras repassariam aí valores para que as empresas tivessem uma compensação do que elas julgaram ser prejuízo por conta da Covid-19, da pandemia. Só que o que aconteceu? Um ano depois, essas empresas teriam aí, depois de um tempo, que fazer a devolução de parte desse dinheiro para o estado, coisa que agora com essa decisão também não deve acontecer. Então, o que ficou definido depois dessa decisão da Sexta Fazenda Pública? As empresas, a prefeitura e também o estado já estavam fazendo depósitos em juízo. Agora, esse valor do que foi depositado em juízo, isso inclui parte ali daqueles 5 milhões destinados ao passe livre? Então, esse valor vai ser repassado para a CMTC e a CMTC vai fazer a distribuição desse valor para as empresas. A CMTC disse que ainda não foi comunicada dessa decisão, mas também informou que amanhã, logo na primeira hora, já vai analisar todos os termos aí dessa decisão e vai se pronunciar dizendo como é que vai ser feita essa distribuição. E logo na sequência, entra aí o que nós falamos no começo do Ao Vivo, Fernanda. É o que a gente espera, né? Se já que vai receber o dinheiro, já que vai ter essa compensação aí pela essa defasagem, por esses prejuízos da Covid-19, então que se tenha ônibus, que todo mundo possa ir sentado, como a gente está aqui há já mais de uma semana falando e mostrando que a realidade é muito diferente.